Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E dando continuidade a nossa semana de pano de prato, hoje nós vamos estar fazendo mais um paninho de prato. Vou estar compartilhando esse molde aqui na página G-Creativa. Então, vocês que ainda não seguem a página, vão lá e seguem. Também tem o grupo G-Creativa. E também eu quero agradecer muito às pessoas que estão assistindo os vídeos anteriores. Eu vou deixar numa playlist, pano de prato, vocês vão lá em playlist, pano de prato, que eu vou deixar todos os vídeos, os que eu já tenho no canal também, nessa playlist. Então, meu, muito obrigada a todos que estão chegando no canal. E não esqueça aí de deixar um joinha, de compartilhar, que é muito importante na divulgação do canal. E me ajuda bastante. E também ajuda muitas pessoas que querem aprender. Então, meus amores, não esqueça de deixar aí seus joinhas, seus comentários, que é muito importante também. E vamos ao passo a passo. E vamos ao 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 passo.